Salve, galera! Eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje é uma parceria com a Storm Card Games. Você sabia que a Storm Card Games está na MypeCard? E o link você acha aqui na descrição do vídeo. E ainda tem mais! Usando nosso cupom Foguete05, você ganha 5% de desconto. Não deixe de aproveitar e, é claro, quero lembrar vocês sobre o calendário da Storm. Nesse mês de março tem muita coisa boa acontecendo. Vou lembrar vocês aqui para os destaques. No dia 5 de março tem Liga Storm Pauper. Exatamente! Então já reserve a sua vaga. E você que quer participar do nacional, tem nacional de todos os formatos aqui na Storm. Tem classificatório para o Pioneer, tem classificatório para o Modern e tem classificatório para o Pauper. No sábado, no dia 11 de março, tem o classificatório do Pioneer. E no dia 19 de março, vem aí o classificatório para o Modern. E é claro que no dia 26 de março, tem o classificatório para o Nacional Pauper. Então, entre em contato com a galera da Storm e já reserve a sua vaga. E bora assistir o vídeo de hoje. Bora para mais uma rodada. Bom jogo. Vamos ver como que a gente vai sair com essa bagunça dessa lista. Ah, é um mamão, né? É um mamão. Tem que fazer... Drau na 2. Vamos que vá. Consegue fazer Drau aqui na 2. Papaya, o Kadimahal, é um mamão de papaya. Não sei contra o que estamos. Também é complicado. Se é contra deck azul, é sempre difícil. Passa. É contra deck azul. Fala, Di Beiral! Como que você está, mano? Muito obrigado pelo sub. Tô junto. Di Beiral lança subs há 19 meses. Chegando. Há 19 meses. Valeu, irmão. Um ninja. Ok. Temos um ninja aqui para lidar. Vou fazer mais manas aqui, né? Vamos passar. Esse jogo vai ser um jogo complicado. Não sei como jogar contra isso. Esse é o maior problema. Eu ficar tomando anulas e tal. Pode ser bem ruimzão. Acho que eu preciso juntar um pouco de mana. Eu estou com mágicas pesadas, né? Vou tomar dois de dano. Vai comprar uma e descartar uma. Eu vou tomar um outro ninja. Ok. Muito ousado esse Flag Flakers. Assim, virou para mim e falou, vai lá. Foi isso. Aqui, eu vou fazer assim. Só que aí, na volta, se eu gerar mana, a minha mana se vai, né? Então, eu vou ter que fazer ilha e colocar o marcador de poison nele. Porque depois eu vou proliferar e proliferar. Mas não vou conseguir, porque eu tenho poucas manas. Quanto tempo ele tem que esperar para o oponente? 10 minutos, Jusimar. Se ele não aparecer em 10 minutos, você pode colocar 2x0 para você. Você que está assistindo a gente, não se esqueça de deixar aquele joinha aí para a gente. Comprou uma, nós estamos a 14. E aí, eu vou colocar o marcador de poison nele. Ele não fez mana. E aí, eu vou colocar o marcador de poison nele. Eu vou colocar a mana. Eu não entendi nada. Aqui. Aqui, eu só posso passar, porque senão eu vou perder o pitbog. Eu quero essa mana preta. 2, 3, 4. Passar o turno. Passar o turno. Vamos lá. Turno vai, turno vem. O ninja batendo na gente. Desmaçadinho. Vamos. Vamos tomar 2. Vamos dar 12 já. Vamos dar uns 3 aqui. Vamos comprar um card. marcador na galerinha aqui. Está 8 na vão. Ok. Comprou mais 2. Pensando. E não desceu mana vai descartar 2 cards. Interessante. Meio confuso para mim, mas interessante. Eu preciso de fazer um Elder Day Storm boladão aqui. Posso fazer. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Vou colocar marcador na galerinha toda aqui. Sim. Hum. rás. Fica um monte de carta. Só tem 2 ali. Não posso fazer. Vamos lá. Posso fazer um Airday Storm aqui, tá, né? Vai me dar um tempo Continuando bastante Tamo junto, Kaji! Muito obrigado, mano Obrigado demais, irmão Um ano, hein, Kaji? Aniversário, ó Doze meses já Obrigado, mano 24, ele tá comprando Uma carta, mas a gente também Vamos fugindo de Stunter Vindo as fadinhas dele Lá vem o Ninja Agora ele compra duas Dá dois cards O jogo tá gastando bastante tempo aqui, tá? Vou ser bem sincero pra vocês Não sei se vai acontecer Mas... O amiguinho que tá gastando bastante tempo Vai descartar mais duas cartas É isso Aqui eu tô gerando Aqui eu tô gerando Duas Quatro Eu posso fazer Tirar seis Tem que fazer Tirar mais umas sete Posso fazer Posso fazer aqui Apagando assim Três Tomei um Spell Pierce Aí eu vou pagar duas manas Ah, eu vou pagar duas manas, né? Pagar Tanto de manas aqui Eu vou pagar duas Resolveu Resolveu Eu vou gerar uma Pra fazer aqui E ali Aqui Fiz a mana Não, eu fiz mana Ah Fiz mana Mais marcadores Mais marcadores Pra galerinha Ah, uma pena que eu não comprei Comprar as cartas E continuar aqui proliferando E continuar aqui proliferando Gostosinho, né? Quando chega nesse momento Gostosinho, né? Gostosinho, né? Eu posso até gerar duas Eu posso até gerar duas Mas aí eu mato ele Não quero gerar duas, não Tem seis de poison ali Sim, cara Peguei o jeito Entre aspas Peguei o jeito, né? O deck Talvez ele tenha um jeito De você jogar um pouquinho Mais rápido E tirar mais proveito do deck Mas Estamos indo numa linha boa O deck compra muito O deck gera o seu valor Todo turno Gerando muita mana É bem legal Aqui eu tô gerando Uma ou duas Um Sete, nove Dez, onze Doze, treze Quatorze Quinze Seis, sete Dezoito Eu tô gerando Dezenove emanas aqui Se eu não estiver enganado É muita coisa Os pentaprismas Por exemplo Eles Tem entre aspas Bem aspas Mana infinita, sabe? Parece ser muito legal Tô tomando cinco Ele está seis Um, dois, três Se tudo acontecer Ele vai comprar mais duas Esse deck é legal Não sei se eu vou ganhar Esse jogo Ou perder Mas pelo menos Esse aqui Já tá ficando Um pouco mais Da hora De assistir E tudo Eu achasse outro Não seria nada mal Tipo esse Posso gerar Três Uma E tudo é instante Apagar uma azul Gerar três Pagar aqui Pagar aqui pelo menos Uma cor Pagar aqui pelo menos Uma cor Sete marcadores Sete marcadores Sete marcadores Será duas Vai pra oito Vai tomar anula Vamos Vamos O CS Ok Vamos Vamos A gente Vamos Vamos Esse Marcador Marcador Vai pra nove Marcadores E concedeu Eu ia olhar Uma Duas Três É Ia dar bom Mesmo que a gente não matasse ele Nesse turno O Weatherday Storm Ia ser boladão Bora lá Bora lá O que que a gente quer agora Coloca menos uma criatura E pós Então acho que eu vou querer matar algumas fadinhas Aqui Eu vou querer ter uma anula Acho que o Weatherday Storm Não é tão bom nessa match Enquanto a gente acha Eu não quero voltar as cartas Pelo menos o fato de desvirar dois terrenos é muito bom Mas eu não quero virar as cartas Vou deixar um Weatherzinho aqui só Ou não Como eu não interajo com ele Eu vou deixar o Eu vou deixar o Vou deixar o Weather Preciso dele Vou precisar desse Weatherday Storm em algum momento Porque Eu tenho alguns mata-bichos ali Mas é bem pouco Um ligou pra seis A gente vai aqui Ligou Mana azul Passou E Tibor Vai lá A gente consegue Fazer algumas mágicas Ou de repente a gente consegue anular ele Não vai anular minha Lotus Pô, é só uma Lotus, cara Obrigado Vamos passar Gostinho O que que tá acontecendo aí? Oi, neném Oi, meu amor Tudo bem? Quer falar oi pro pessoal? Vamo falar oi pro pessoal? Oi, pessoal Faz oi Manda um beijo pra ele, Sam Manda um beijo Beijo, Sam Manda um beijo Cadê a mãozinha do beijo? Quer mandar beijo não? É o gatinho Não é o ao 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 aquele? Aquele é gatinho Nossa É, ela é esperta Tudo bem? O que você fez aqui no rostinho? Acho que ela vai lá É Vamos lá Vamos lá O que é? A mágica Mágica Passe, fala Mágica, não passe A galera falou oi pra você O Bigão mandou exclamação a Liz A Jimahal falou oi a Liz Fala oi pra ele Faz um joinha pra ele Faz um joinha Faz um joinha Faz um joinha pra ele, filho Estranho ou não, mano O que eles acharam? O Bigão falou que eu fiquei mais bonito Tô Faz Vai lá com a mamãe, vai Tauzinho Faz um joinha A marca 2 Eu preciso comprar mais cartas aqui Mais manas Essa carta é legal Esse também tava travado em manas O problema foi não cair o boy Mais um A gente também passa Vai jogar agora Guardar um pouquinho de recurso Fada Eu vou tentar anular essa fada Vai fazer a fada Vai ter que pagar 2 Vai fazer a fada Vai ter que pagar 2 Agora é a hora que a gente compra aquela removal Boa, hein? Até agora E agora? Tá assim Pra más Sim E agora eu só agir Tem o duplo E agora? Tem que ir pra mesa? Tem né mano, mas A gente só passa Eu ia tomar um ninja Mas o jogo ainda não tá ruim O jogo tá legal Corrida de bolota? Assim que finalizar o torneio, mano, vai ter Valendo um tiques na corrida de bolota Se vier um ninja, eu acho que eu nem vou reclamar tanto Tá pensando Nosso amiguinho Duas manas Ixi, adorei esse draw aí Se tapou vai deixar a gente jogar à vontade Eu queria jogar liga com esse deck Mas não tenho as lendes e a lotos É, eu aluguei E concedeu É, infelizmente a gente não terminou Mas deu pra ver no dia 1 O deck jogando bem legal Tchau 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 Tchau